Estão sempre me dando força, isso é bom pra mim. Agora, pode ser uma carreira depois que você parar. E quando é que você vai parar? Você ameaçou anos atrás, você sabe que eu pesquiso onde vim entrevistar, né? Você ameaçou anos atrás quando tivesse 28. Quando tivesse 28 eu vou parar. Agora tem um papo de 33, você tá com 32. A verdade é isso aí mesmo. Eu, quando eu tinha 24, mais ou menos, 22, jogava com o Roberto. E se eu não me engano, o Roberto tava próximo dos 30, mais ou menos. Que Roberto? Roberto Dinamite, na época do Vasco. Então, naquela época, o jogador de 30 anos era taxado como velho. E o Roberto jogando bem, fazendo gol, sendo inclusive artilheiro do Campeonato Carioca. Muitos torcedores, muitos comentaristas, críticos, dizendo que o Roberto era velho. Então, isso ficou na minha cabeça e eu falei, quando eu tiver a idade do Roberto, que se eu não me lembro se era 28 ou 30, eu vou parar, porque eu não vou passar por isso. Mas depois de alguns anos da Europa... Quando você fez os 28? É, não só por isso. Depois de alguns anos da Europa e voltando, eu fui o melhor jogador do mundo com 28 anos. Isso foi em 94. E vi que 28 anos eu era um garoto jogando futebol. Até porque muitos que jogaram comigo tinham 2 ou 3 anos a mais do que eu. E tava em plena forma. O próprio Matthaus, se eu não me engano, na última Copa que a Alemanha foi campeã do mundo, ele tava também com 30 anos, ou 29. E hoje a mentalidade do brasileiro mudou bastante em relação àquela época. Jogador de 30, 32, até 34, o jogador não é tão velho assim como antes. Então, isso fez eu mudar de ideia. E 33, com certeza não. Eu tenho aí mais, no mínimo, 3, 4 anos pra jogar. Agora, você concorda comigo? Você tem mais temperamento, por exemplo, pra ser um comentarista do que ser um técnico? Olha, eu nunca pensei em ser comentarista e fui. E realmente, treinador, nem pensar. Não me passa realmente na cabeça. Mas o mundo que eu vivo, o mundo do futebol, a gente não pode fazer previsão, né? Porque a gente tá sempre atropelando isso. E foi o que aconteceu. Hoje eu sou comentarista. E eu não vou te dizer que eu não venha a ser um técnico de futebol. Realmente, hoje eu não quero. Mas é difícil dizer uma coisa com certeza. Não consigo te enxergar, nossa. Nem eu, nem eu. Também não me conseguia, não conseguia me ver como comentarista e deu super certo. Tá todo mundo falando muito bem. Aliás, ontem, encontrei um monte de gente que soube que eu vinha pra cá e falaram assim. Ele se deu melhor do que todo mundo. Não vou citar nome por nome. Mas citaram um outro que tá se dando bem, que ninguém apostava nele, que é o Casagrande. É curioso. Falaram que você e ele estavam muito bem. Agora, eu vi você comentando e pedindo o Edmundo. Pedindo enfaticamente. O que que é isso? É porque ele tem um futebol excepcional ou porque você é amigo dele mesmo? Não, eu... Esse meu papel de comentarista, eu procuro a todo momento deixar um pouco as amizades de lado. Não só o Edmundo, como o Júnior Baiano, o Dunga. São jogadores que são meus amigos, o Ronaldinho. E eu sou bastante correto nas colocações. Por exemplo, na época, no jogo que eu pedi o Edmundo, tanto eu como o Pelé, o próprio Galvão, Falcão, pediram também. Porque, na minha opinião e na nossa opinião, ele era um jogador naquele momento para entrar. E tanto que entrou. Se eu não me engano, entrou no lugar do Bebeto. Eu até tinha colocado que entrou quem tinha que entrar e saiu quem não tinha que sair. E hoje, realmente, depois daquele jogo, o Edmundo não foi bem. E não tive a oportunidade de pedir o Edmundo. Até porque, realmente, os momentos, as substituições que o Zagallo fez até então foram acertadas. Eu espero ter essa oportunidade de pedir o Edmundo. Até porque, independente de ser meu amigo, é um jogador que eu tenho certeza que pode mostrar alguma coisa nessa Copa. E espero que o Zagallo dê uma outra chance a ele. Porque ele está com vontade de jogar, está com vontade de mostrar. Até porque a gente tem sempre se falado por telefone. Agora, vem cá, Romário. Temperamento estraga futebol. Eu fiz uma matéria com vocês. Tinha você, o time Edmundo, tinha Renato Gaúcho. Falando dos bad boys. Que é gente de muito talento, maior carisma. O povo gosta. Mas é um temperamento desgraçado. Atrapalha, Romário? Com certeza, não. São jogadores que você citou aí. Jogadores que, realmente, têm um temperamento bastante particular. Mas são jogadores vitoriosos. O Renato, onde passou, ganhou. E o Edmundo também. E eu também tive essa felicidade. A gente, dentro de campo, sempre procura ajudar aquela camisa. Fazer o melhor. A camisa que a gente está vestindo. E não só nós três, como existem outros por aí. Jogadores que, eu acho que, independente de você ter temperamento, ou pode ser um temperamento tranquilo, ou como o nosso, o mais importante é você, a partir do momento que o árbitro aprita o momento do jogo, você tem que dar tudo pelo time, pela sensação que você está defendendo. Isso é o que mais vale. Então, olha, antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho que perguntar. O que significa esse bigode, senhor? Não, isso aqui não é um bigode. Isso aqui é um tavanhaque que ficou meio falhado, né? Que as pessoas não entendem. Não é tavanhaque? Isso faz a boca? Agora está, faz parte do conjunto, né? Agora que começou a nascer um pouco, vai ficar um pouco. Não, não, eu gosto dele fininho, bem fininho. Tipo Little Rich, ao menos? Mais ou menos isso, é. E por que você resolveu fazer isso? Por nada, eu olhei, eu estava fazendo a barba, olhei no espelho, falei, é, foi legal. Mas foi legal. É. Olha aqui, 94 foi a Copa do Romário, 98 prometia ser a Copa do Ronaldinho. Por que não está sendo, na sua opinião? É porque o Brasil, o futebol é um esporte coletivo, né? E para a Copa 94, eu me destaquei porque o time em geral foi muito bem, desde o primeiro jogo até o final. Nós tínhamos um esquema que era para isso, defender e atacar para eu fazer o gol e o Bebeto também. E nessa Copa de 98, o time ainda não acertou, na minha concepção, não se conscientizou que tem que jogar mais para o Ronaldinho. O Ronaldinho, que é o jogador que é o melhor, que é o que mais faz gols, que é o número um. Então, a partir do momento que isso, entrar na cabeça do grupo que está lá, com certeza vai passar a ser a Copa. Mas não é ele que tem que buscar? E ele tem feito. Ele, nos primeiros três jogos, não fez uma grande partida, realmente, mas nesse jogo já melhorou, fez dois gols, botou duas na trave, deu um passo para o outro. Está começando a ser o Ronaldinho que todos nós esperamos. Agora, Romário, brasileiro é fogo, né? Eu acho que nem só brasileiro, o mundo inteiro, todo mundo em seu país acaba fazendo isso, porque acaba sempre botando a culpa em alguém. Então, agora estão dizendo que a namorada do Ronaldo, a Suzana Verne, é que tem culpa da performance do homem por conta das suas brigas, etc. e tal. Mulher atrapalha mesmo essa coisa de futebol? Você já teve esse problema? Dizem que tem a mulher âncora, que derruba, e a mulher balão, né? Mas eu acho que... Tem, existe. Existe mulher que derruba? Existe, existe, existe mulher que derruba. Tenho certeza que não é o caso da Suzana, que eu a conheço pouco, né? Mas, por termos do próprio Ronaldo, é uma menina que sempre dá força a ele, sempre ajuda bastante. É uma menina, inclusive, vitoriosa na sua vida profissional. E o Ronaldo, apesar de 21 anos, é um cara bastante esperto, vamos dizer, para isso. Ele procura não colocar essa coisa dentro do campo, até porque é bom para ele. Eu, particularmente, tive problema de separação, é... Mas durante, né? Você tem separação para outra palavra. Mas durante, por exemplo, você tem um quebra-pau em casa, mulher encheu-sa, ou o que tiver. Vai no campo, você tem que chegar a partir do momento que o hábito pire, aquele chip, tira e bota ali. Um desconsegue, eu consigo. O outro desconsegue, eu sei, eu não sei o Ronaldo. Eu tenho certeza que ele está conseguindo, tanto é que no último jogo, ele demonstrou o ideal ao Ronaldo, que a gente quer que ele seja. Vocês são amigos de conversar, se trocar com ele? Eu sei que a gente sempre fala, a gente se liga, ele é um grande cara. Tentei que não acontecesse isso, mas... Faz parte, né? Numa esquina de Paris. Em Copa do Mundo, o compromisso... O Mário é o máximo, ele é o cão... O Mário quer ser o melhor jogador do mundo. Eu estou perguntando qual é a sensação, qual é a responsabilidade e qual é a veracidade desta escolha. A partir do momento que você é eleito o melhor do mundo, você tem uma responsabilidade acima do normal. Sempre quando você entra no campo, você tem que estar consciente de que toda a responsabilidade do time, da seleção, vai estar sobre as suas costas. Ou seja, tudo que você fizer, se for mal, vai ser muito mal. Se for bem, vai ser ótimo. Então, o melhor do mundo é a consciência de que você tem que estar preparado para os dois lados. Se você fizer um gol, o gol vai ser até feito, mas se você for o melhor do mundo, o gol vai passar a ser o mais bonito do mundo. Se você for dominar uma bola que bateu na tua canela porque ela bateu antes num buraco, ninguém vai ver isso. Você é um caneleiro. Então, o melhor do mundo tem suas coisas positivas, que realmente são grandes, muito grandes, e tem alguma negativa. Você tem que estar preparado para isso. Agora, quando se é o melhor do mundo, se é de verdade, quer dizer, não há uma injustiça com outros jogadores nessa parada ou não? Por exemplo, no momento que você... Ela falou, se é o segundo do mundo, uma vez jogada... O negócio de segundo do mundo, esse é bem... O único segundo que eu conheço, vice, é o Eurico Miranda. Onde o vice conhecido, para mim, é o Eurico Miranda, que é mais conhecido do que o presidente, né? Mas eu não tenho assim... O negócio de segundo, segundo é segundo, o que vale é o primeiro. É, são milhares de jogadores, você ser eleito o segundo, alguma coisa, mas só conta o primeiro, para mim. Bom, por falar em primeiro, o Pelé fez mil gols até os 29 anos de idade. Você completou 600 aos 32. O que é isso? É sinal dos tempos? Hoje em dia é mais difícil ganhar do que era nos tempos do Pelé? Ou ele é, de fato, o maior de todos os tempos até hoje? Ele é, sem dúvida, o maior e vai demorar, parecer um igual ao Pelé, né? E fora isso... Quanto tempo é? Fora isso, o futebol moderno hoje é muito mais difícil. Até mesmo os próprios jogadores daquela época dizem. Antigamente os jogadores entravam em campo para jogar futebol, eu não queria saber de violência, a parte tática não era importante, a parte física também não. Existia o espetáculo, o show, os gols. E hoje você vê, você vê muito difícil um time dar uma goleada de 5 a 0, 6 a 0, 4 a 0. Então, a maioria dos resultados, independente de times ou seleções serem maiores ou não, do seu adversário, é resultado pequeno, uma diferença de um gol, dois gols, talvez três gols. Porque o futebol hoje está muito físico, a parte física está superando qualquer coisa. E não é mais aquele futebol que naquele tempo existia. O futebol arte não existe mais. Mas, na minha opinião, o Pelé é o Pelé. Romário, você é íntima sua, quer ver? Como vai sua panturrilha? Ótimo. Essa palavra, essa palavra parece sacanagem. Graças a Deus, foi ela que me tirou do Mundial, mas hoje ela está... Hoje não. Aos 10 dias, desde 10 dias atrás, ela já está ótima. Agora, podia ser chamado de batata da perna. Você está zerado? Zera. Não hoje, já tem muito tempo. Então, você poderia estar jogando, é isso que você está fazendo? Você poderia estar lá? Terceiro jogo do Brasil, eu já poderia estar jogando. Então, foi sacanagem tirar você, Ana? Não, sacanagem não. O que aconteceu foi precipitação. Na minha opinião, poderia ter esperado um pouco. Mas isso já passou, né? Agora, falar nisso é difícil. Não. Não é. Não. Eu vou ter que perguntar. Eu tenho... Todo mundo tem curiosidade. Quem foi que te cortou? Foi o Lídio Toledo, o médico, ou foi o seu ídolo, o Zico? Não. Ponto. O Zico nunca foi meu ídolo. Você me disse numa entrevista uma vez. Eu tenho um grande respeito pelo Zico. Eu, inclusive, falei que o Zico... O trabalho que o Zico faz hoje, eu gostaria de fazer quando eu parasse, mas o Ídolo nunca foi. E eles me deixaram bem claro pra mim que quem me cortou foi a comissão em geral. Tanto a parte médica como a comissão técnica. E isso, pra mim, foi isso. E se foi mentira, a mentira no futebol é o seguinte. Quando se ganha, ela demora a aparecer. E quando se perde, ela aparece mais rápido. Vamos ver. De verdade, verdadeira, a raiva, o Nona Garganta já passou, não? Não. Raiva não. Eu nunca tive raiva. Eu fiquei triste, fiquei até um pouco magoada. Até porque, na minha opinião, eles não acreditaram na minha palavra quando eu disse que eu iria me curar pra jogar o Mundial. E não respeitaram aquilo tudo que eu fiz e que eu poderia fazer e talvez que eu significasse pra seleção. Fiquei triste, existe uma tristeza. Enquanto tiver o Mundial, vou ficar triste, mas o tempo vai apagando as coisas aos poucos. Você tá aqui falando comigo depois de ter treinado aqui no Flabarra. Eu quero saber se é chato. Você já declarou que detestava treino, concentração? Você já declarou mais, você já disse que fazia sexo até quatro horas antes do jogo. E que isso, até hoje, só tinha atrapalhado, assim, o pior jogo que você fez depois de fazer sexo foi dois gols. É verdade. Continuo dizendo que eu nunca realmente gostei de treinar. Nunca foi meu forte. Mas, por outro lado, eu sempre falei que treinei, treinava porque é obrigado. Hoje, como eu te falei, como o futebol é muito físico, a parte física é muito importante. Então, quem não treina, não aparece. Isso entra avante. Jogador atacante que tem que jogar dentro da área, tem que estar treinado. Por exemplo, eu não sou um jogador que tem que treinar seis, oito quilômetros. Tem que treinar o meu específico. Se fosse tiros de 30, 40, 50 metros, eu subi nos últimos dois anos em cima de uma bicicleta ergométrica e me dou muito bem com ela, com ciúme, condicionar bem. Então, o não gostar de treinar não significa que não treine. Agora, você não falou sexo. O que eu proponho é que eu acho que... O sexo é uma coisa... É assim tão bom que você faz bom em seguida ou não? O sexo é uma coisa que... não tem nem aqui definição. Quanto mais sexo, mais vou. Agora, você acha que é uma coisa que funciona pra você ou você acha que é geral? Isso é muito particular, né? Geral, não. Eu tenho amigos que se fazem, não fazem. Depois se derrubar no futebol, é isso? Não, se derrubar no futebol, não. No jogo, não conseguem correr. Ficam com as pernas... Bambas. Bambas. E aí minhas pernas ficam... Ótimo. Ô, Romário, já que estamos falando nisso, eu gostaria de te perguntar de um assunto do momento. Você já experimentou Viagra ou tem vontade? Olha, Viagra dizem que é bom praqueles que estão assim, meio... Bem devagar, né? Mas essa fase eu ainda não cheguei, não. Pelo contrário, eu tô melhor do que antes. Antes de quê? Antes de... Eu tô... Eu acho que hoje eu tô melhor do que quando eu tivesse 18 anos. Pelo menos minha mulher diz isso. A Dani não reclama nada. Mas você não tem curiosidade, meu filho? Eu pede pra eu tomar vália pra eu dar uma diminuída. Metido, tá? É verdade, meu. Não, o que a minha mulher diz. Em março deste ano, você concordou em passar por um exame de DNA pra conferir se você era pai ou não do filho da Andréia de Oliveira. O que que deu essa história? Nada, eu tô esperando. Concordo plenamente, claro. E aí desistiram? Não sei o que aconteceu. O meu assunto não foi mais à frente, tá parado. Você sabe que o Edmundo, numa entrevista que eu fiz, quer dizer, não no ar, mas fora do ar, ele me disse assim, eu acho que não é do Romário, porque se fosse, já tinham feito DNA. Você acha que pode ser isso, esse medo? É, eu poderia até pensar assim, realmente eu não sei o que aconteceu. Eu tô esperando. O dia que tiver que fazer, como eu te falei, né, volta a falar, vou fazer sem problema nenhum, é porque o tempo tá passando, né, se for meu, aí ele deve estar com dois anos, um ano, tô perdendo tempo. A sua mulher aceitou essa história numa boa, você teve conversão com ela? Minha mulher, cabeça boa pra isso. A Daniela? É, até porque quando aconteceu a gente nem se conhecia ainda. O Renato Gaúcho, que me falou, que tá sim de marias chuteiras pelo Brasil inteiro, são mulheres que quando vêem um jogador de futebol, fazem banheiro, quarto, guarda-roupa, pititi, patatá, automóvel, ônibus, o que for, pra transar com o jogador. Isso é só no Brasil ou funciona também na Espanha, na Holanda e outros países? Muitos países. Na Espanha funciona bastante, na Holanda um pouco menos, mas eu acho que Brasil e Argentina, os países sul-americanos em geral, eu acho que essa sede é a maior, eu acho. Com os jogadores de futebol, ou você acha que é uma coisa das mulheres? Não, com os jogadores de futebol. E você explica ou não? Você, porque o jogador de futebol, ele tá sempre na mídia, né? E realmente existem alguns que são bonitos, tem corpo bonito, e você jogando futebol, distorce principalmente perna, tem mulher que adora a perna. E sai na frente. Você falou assim, tem os jogadores muito bonitos, você se bota nessa lista? Não, tem outras pessoas, eu sou, vamos dizer assim, eu passo, sabe? O que eles eram? De 1 a 10 eu me dou um 7, 7 passa, né? Mas tem jogadores bonitos aí, a Copa tem grandes jogadores. Por exemplo? O Beckham, Beckham da Inglaterra, é um cara bonito. Bonito. O Maldini da Itália, é um cara bonito. O André Cruz do Brasil, é um cara bonito. Olha aqui, a gente tá falando de homem bonito, eu vou falar de mulheres belíssimas. Nessa Copa a gente olha no vídeo e vê que não só as brasileiras, que claro, os homens brasileiros adoram dizer que as nossas mulheres são as mais bonitas, as mais charmosas, as mais quentes, etc e tal. Então a gente vê mulheres belíssimas no vídeo, torcendo por outros países, mulheres de outros países. Na sua opinião, a brasileira é a mesma, a mais sensacional? Ou você que já viveu em outros países, conheceu mulheres sensacionais? A mulher brasileira, na minha opinião, é a melhor, em todos os sentidos. Por quê? Se ela te passa uma coisa assim de... Na minha opinião, se você olha pra mulher brasileira, tá aquilo lá, sexo. As outras não, elas são meio... Não sei, ela não tem essa coisa da brasileira, esse calor da brasileira. É isso mesmo? Então os homens brasileiros têm razão de ser baristas nesse ponto? Não, são verdadeiros, né? Eu acho que se você for perguntar... Beleza, claro que existem outras mulheres lindas, mas no geral, a brasileira está na frente. Você reconhece uma brasileira, pois não? Se você vai aos Estados Unidos, na rua, você sabe o que não é uma brasileira que está passando? Se olhar só pro rosto é muito difícil, né? Mas talvez, sem ouvir assim a voz, se me der alguns segundos, dá pra ver. Alguns segundos? É, dá pra ver. O modo de andar, de se colocar, assim, dá pra ver que a brasileira... O que é? A brasileira tem bola? É, é. É difícil o que a brasileira tem. A brasileira tem tanta coisa e no momento assim eu não consigo encontrar essas coisas. Mas é diferente, a brasileira é diferente. Eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a Daniela vai entender. A minha curiosidade e vai entender. Você sossegou, ou não? Não, sosseguei. Hoje eu tô mais calmo. É? E o que você acha que aconteceu? Foi a força da circunstância ou é a idade? O tempo passando? A idade não é. Como eu te falei, a idade eu tô com garota. Mas eu tô feliz com ela e... Ela me... Me completa. Isso é bom. Eu sonho sempre de marcar gol. Eu nasci pra fazer gol e eu tenho que fazer gol. O início dele foi uma escolinha de futebol que eu fiz em homenagem. Você foi o materializador do sonho do seu pai. Eu me lembro dessa história. Aliás, você foi o que seu pai escolheu entre dois pra ser o materializador desse sonho. Porque seu pai, se não me engano, pela condição financeira, pela pobreza, teve que deixar um apenas. O seu filho vai aprender futebol? O meu filho gosta de futebol. Ele, inclusive, sempre quando a gente tá junto, ele tá sempre jogando futebol, fala de futebol, no clube da Copa. Me pergunta um monte de coisa. Ele tem tudo pra ser jogador de futebol, mas nos tempos de hoje... Hoje a gente vive num outro mundo, diferente daquele meu mundo, naquele tempo do meu pai. Eu vou deixar ele bem à vontade. Ele tem o direito de escolha. Depende da minha opinião, do que eu gostaria que ele realmente fosse um jogador de futebol. Então seu filho vai jogar futebol? Eu acho que vai, pelo que eu tô sentindo assim. Principalmente porque ele gosta, ele gosta, isso é mais importante. Mas é diferente do tempo que seu pai escolheu. Aliás, o seu irmão ficou frustrado na vida? Hoje em dia, por exemplo, não existe uma mágoa porque foi ele escolhido e não eu? O que aconteceu assim, quando a gente era pequeno, a gente ia sempre junto. Mas tinha dia que só podia ir um... Como eu era mais fanático de futebol que ele, o mais dele era mais pipa, ia eu. E ele sempre ficava. E chegou um determinado momento que a gente foi junto, até ele incluído, jogou na Bélgica, jogou na Espanha. Ele parou, quis parar. Negócio de treinar, ficava longe do Brasil, ele também tem muita coisa parecida comigo, parou. Agora, vocês podiam só um por dia porque tinha um negócio de preço da condução? É, da condução. Na época, meu pai não tinha condição financeira de bancar os dois e às vezes só ia um. O que que dinheiro pra você, Romário, foi e tem sido importante em quê? O dinheiro, o mais importante pra mim, o dinheiro é o momento que você quer. Quero aquilo, vai e compra. Pra satisfazer aquilo que você quer. Eu acho que o dinheiro, no momento, pra mim, é importante isso. Porque realmente, infelizmente, o dinheiro atrapalha um monte de coisa. Por exemplo? Hoje, muitas coisas, muitas pessoas me veem, me aceitam pelo dinheiro, pela fama, principalmente pelo dinheiro. E pra você conseguir uma amizade verdadeira, quando você tem dinheiro, é mais difícil. Agora, você percebe que as pessoas tentam te usar por isso ou não? Quer dizer, existe isso? Existe gente que chega e pede, não é só o Romário, como quem tem dinheiro, quem é publicamente conhecido. Sempre rola isso de as pessoas querem se aproveitar de você, de alguma forma. É isso? É. Agora, quando foi que você percebeu que você tinha? Qual foi o seu primeiro desejo? Que você falou assim, eu quero e, de repente, assustado, você percebeu que podia. É, quando eu, um momento que eu senti que eu tinha, tenho dinheiro, foi quando eu jogava no Barcelona, quis comprar uma BMW na época lá, fui ver quanto é, pô, tudo isso é, mas eu quero, toma, comprei. E a sensação é? É, a sensação pessoal, ótima, você quer e pode, isso é importante. Você ganha o que vale hoje em dia, você diria? A gente sempre acha que pode ganhar um pouco mais, né? Eu também acho, mas eu tô feliz com o que eu ganho, até porque o que eu ganho foi aquilo que eu acordei com os dirigentes aqui do Flamengo. Romário, você hoje em dia fala quantos idiomas? Eu falo um pouquinho holandês, né? Não, falo holandês, falo espanhol, entendo algumas coisas de italiano e de inglês, um pouquinho. Diga uma coisa pra mim holandês. É que fiz é o hashtag Leuk. O quê? Eu acho que vai ser legal. Ó, Romário, tem uma história, eu adorei, nessa pesquisa que eu fiz sobre você, eu li numa história que você ia, quando você foi pra Holanda, você não se entendia de jeito nenhum, que você ia ao restaurante, no começo você pedia carne, o cara trazia peixe, chegou uma hora que você não segurou essa barra, e você ia e passava de mesa em mesa e olhando a comida dos vocês, é isso mesmo? É, meu irmão, no começo, nos meus primeiros meses lá na Holanda, foi assim mesmo. Mas, às vezes, eu vi o cardápio, era inglês ou holandês, eu não falava nada, pedia uma coisa, pensando que era carne, era peixe ou vice-versa. Aí chegou um determinado momento, né, que não dava nada certo, eu levantava e ia pegar o garcão, que era aquilo, que era aquilo. O pessoal, assim, né? É verdade. Agora, esta coisa de chegar num país, não falar o idioma, e por isso mesmo ter dificuldade a princípio de fazer amizades, atrapalha o futebol ou não? É, você, se você não tiver uma cabeça legal, isso te desanima em determinado momento. Por quê? Por exemplo, no meu caso, na Holanda ou Alemanha, são países que lá faz realmente muito frio. E holandês ou alemão são linhões difíceis de aprender, o convívio, as pessoas são difíceis. São diferentes mesmo da gente. E não tem aquele calor brasileiro, né, do brasileiro em geral. Então, você chega com frio, sem falar nada. E às vezes demora um pouco pra você se entrosar com um grupo de jogador. Tudo isso, junta, te dá um desânimo. Se não tiver uma cabeça boa, você é riscado até largar aquilo. Mas, graças a Deus, comigo, minha cabeça foi preparada pra isso. Você nunca entrou numa deprima? Não, eu até entrei, até entrei. Como é que era? Era esse negócio de querer voltar, ligar. Por exemplo, nos meus dois primeiros meses, porque eu morei num hotel, quando eu fui pra Holanda, eu gastei quase 15 mil dólares na época de telefone com meus pais, meus amigos. Essa vontade de saudade. Eu não cheguei a chorar, mas sofri bastante. Mas, fiquei, fiquei. Porque, nessa hora, veio na minha cabeça aquele momento de criança, que era necessidade. Queria comer uma carne, não poder. Queria ir de carro, só pegar ônibus. Queria botar uma roupa legal no modelo. Então, tudo isso, veio e falei, pô, peraí, agora eu tô aqui. Isso aqui não é nada, pô. Eu tenho comida, tenho tudo, tô na Holanda. Pô, vou ter que passar por isso. E eu passei. Você nunca baixou minha nariz? Não. Ainda não. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você tem curiosidade? Não, não tem não. Olha, você acertou a cara de um monte de gente. É verdade ou não? Como assim? Acertou a cara, acertou a cara, tum. Com sopa? Assim, é, ou tapa, ou seja lá. Eu me lembro de você. Não, não. Olha bem, eu fui expulso na minha vida, uma vez jogando pelo Barcelona, que eu dei um soco na cara do Simeone, esse da gente jogava no Sevilha. Outra vez foi Brasil e Chile. O cara mordeu aqui o meu peito, tirei ele com essa mão e dei um soco. E uma vez foi Vasco e Flamengo, eu jogando pelo Vasco, no Renato Gaúcho, a gente brigou, a gente foi expulso. Pô, obrigada. É. E uma vez com um cafezinho, eu jogava pro Flamengo e ele no Itaperuna, ou no Bangu, Madureira, na Gávea. A gente trocou um chute lá. Essas foram as vezes, pra quase 15 anos de futebol. Você briga fora de campo também? Não, eu sou de paz, tranquilo. Você me falou do cara mordendo seu peito, me veio uma ideia um pouco erótica dessa parada. E você já levou cantada de jogador de futebol, ou neste clima de, como se diz, vestiário? Nem cantada, nem mausada. Mas existe. E nem pedada. Mas dizem que existe, eu não conheço nenhum, não. Não? Acho que não. O filme sobre você tá rolando, você tinha um filme que ia tá rolando. Outro filme também. Teve um filme chamado Anos Dourado, não é isso? Campo Dourado. Campo Dourado, é. Feito pelo inglês. Pelo Gregorio, o nome dela, lembra? Que você fica nu durante... É, pois foi, eu vi o filme. E que tal? Foi bom, foi legal. Agora, tinha um filme aqui no Brasil também. O nome do filme ia chamar Romário 2000. Eu não sei o que aconteceu, deu uma parada, mas... Mas você investiu, pelo menos investiu sua figura nisso, familiar com a tia. Há duas semanas atrás, alguém me procurou, dizendo que ainda tem interesse no filme, que o filme vai sair, vamos ver. Esse negócio da Copa do Mundo deu uma inspirada até em mim mesmo. Eu deixei algumas coisas de lado pra dar uma pensada. A ideia é de ser ator que te atraga? Não, isso não. Ah, tá porque eu acho que vou aparecer pouco. Vão ter atores profissionais. Ah, é? E o bar? O bar, o café do gol... Tá praticamente pronto. A gente vai estrear, inaugurar. Eu e o pessoal que trabalha comigo, né? Você é sozinho ou tem sócios? Tenho o Danilo e o Cássio, que são meus sócios, que estão diretamente vivendo esse negócio do bar. Tem até mais tempo que eu, né? Em relação a isso. E vai ser um bar que vai ser inaugurado no final de julho, no máximo. Um bar que é mágico, futebol. Ah, é? Grande. Quase mil e quinhentos, dois mil metros quadrados. Você tá fazendo aquele tipo enorme? Você tá fazendo aquele tipo de bar que pega coisa de jogador, antiga, vai lá, porque você vai ter umas vitrines, não é isso? Exatamente, exatamente. Você bebe ainda? Não, nunca bebi. Você continua não bebendo comigo? O dono de bar vai ter que fazer um social, sentar, tomar um drink, tá aqui. Eu boto no copo de uísque e boto um refrigerante. Chá? É chá que eu sei. Não, pode ser um refrigerante também. E a faculdade que você entrou ano passado? É, a terceira vez que eu entro tem que parar, né? Educação física. É, entrei em 88, parei porque eu fui pra Holanda. Entrei em 95, parei em 96, que eu fui pra Valência. E entrei esse começo de ano, tive que parar, foi um negócio de copo, essas coisas. Você acha que vai fazer, né? É difícil. Agora eu tô consciente de que pra eu recomeçar só depois que parar mesmo. Não tem jeito, não tem tempo. Você queria fazer pra quê? Pra educação física. Porque eu sempre sonhei. Você queria fazer? É, você precisa ter esse nome de escolinha de futebol, né? Porque você ser professor, eu acho que você tenha condição de ensinar até mais, mais claro, os fundamentos. É por isso. É. Quer dizer, você vai fazer isso. Você me falou uma vez desse seu sonho ou desse projeto de ter escolinha e ter também um time de futebol. É, eu vou começar com uma escolinha e paralelamente vai ter o time. Mas isso eu tenho consciência também que eu só vou poder ter isso depois que parar. Porque quando eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de estar presente. E isso vai precisar muito da minha presença. Tem que estar lá na minha dedicação. Enquanto eu jogar, não dá. É difícil. Você triunfou, mas teve a dificuldade com o Ranieri, o treinador italiano. Com o treinador é difícil, Romário? Como é que é essa relação? Ele montou um sistema que, pra mim, me prejudica. Eu passei isso pra ele. E a gente entrou no acordo. Ou seja, eu falei pra ele que pra fazer o que eu faço no sistema dele, tem outro que faz melhor. E por isso ele me tirou do time. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um pra gente ver. E o Viajandão, hein? O Viajandão... O que é esse Viajandão, primeiro? Mulher, a gente pode falar a verdade. O Viajandão já foi até mais que hoje, né? Hoje eu tô meio assim decepcionado com o Viajandão. Por algumas coisas que aconteceram, não vou te passar aqui. Que algumas coisas que, principalmente nessa Copa, né? Que aconteceram, que eles andaram fazendo lá. Fazem, né? Por quê? Te usaram? Não. Eu acho que faltou um pouco de respeito, consideração com a minha pessoa. Pelo que eu fiz por eles. O Viajandão pra mim passou. Agora, inclusive, vamos fazer uma rede. Em frente ao Castelo Gol, no ponte meu e da minha galera vai ser lá, perto do PP. Em frente ao bar? É, em frente ao bar. Ah, então vai ser no PP o seu bar? É do lado do PP, é 100 metros de PP. Agora, você joga futebol. Dizem as marinhas que foi esse futebol que acabou com a sua batata da perna ou panturrilha pra essa Copa. Não é verdade? Porque dizem tanta coisa. Sempre quando acontece uma coisa assim negativa, alguma aconteceu comigo, procuram um monte de desculpa, né? Eu tô com certeza que não foi. Mas já que dizem, deixam dizer. Agora, por que você prefere futebol a futebol de praia, por exemplo? Não, eu também gosto de futebol de praia. O problema do futebol de praia é que você tem que ter mais gente pra jogar. E futebol ali, com quatro pessoas, ou você mais um consegue jogar. O Júnior é que dizia que a forma física dele, por muito tempo, que até hoje ele tá inteiro, era devido à areia, a jogar na areia. Você acha que é isso mesmo? Claro, claramente. Claro que é, com certeza. É melhor jogar na areia do que ir pra uma academia, por exemplo, na areia? Eu acho, eu particularmente acho. Você se condiciona muito mais na areia, tanto no futebol, no vôleo, no beatsoccer. Você já acertou a sua vida com o imposto de renda? Você se mandou meio complicado com denúncias, investigações. É, saiu aí, né, foi publicado um monte de coisa em relação a isso, mas eu sempre paguei o que eu devia e não tenho problema, né, nunca tive, pode falar a verdade. Você já falou algumas vezes que saiu publicado. Romário e a imprensa, esse casamento dá certo? Não, não, até 90 aí. Você já se baldou na noite, você já traiu sua parceira, já jogou mal futebol, mas também já foi o maior, o melhor. Até em 90 e, vamos dizer, 95, talvez, a relação era meio complicada. Quem precisa mais de quem? O Romário sempre vai precisar mais da imprensa, com certeza. Porque a imprensa te faz, né? Ou te levanta ou te derruba. Mas hoje a minha relação com a imprensa é interessante, passou a ser até boa, porque eles me entendem. Por que que acontece? O que acontece antes, muito, é claro que isso não é, não serve pra todo mundo, né, vamos dizer assim, 60%, eles queriam que o Romário falassem aquilo que eles queriam ouvir. Eu sempre falei aquilo que eu acho que tem que falar, é a minha verdade. E hoje eles aceitam isso, isso é o mais importante. O que que você gosta de falar, Romário? O que eu acho que é verdade. O que que é verdade? Não, não, dependendo do... Eu vou te dar um exemplo agora dos meus comentários. Muitas pessoas queriam que eu chegasse, uma vez que o Dunga jogou mal, quem falasse que o Dunga jogou mal, na minha opinião, ele não jogou mal. Então eu não vou falar que ele jogou mal. Você falou que o Roberto Carlos estava jogando mal. Porque ele jogou mal. Tanto no último jogo, ele jogou bem, eu coloquei ele como um dos três melhores do Brasil. Eu falo aquilo que é verdade pra mim. Talvez não seja pra você, mas pra mim é. Você é a cidade que forma a Copa Política. Eu sei que você já fez campanha no Paraná, se não me engano. É, depois da Copa, naquela época da Copa, em 94, eu fui convidado pra ir lá. Passeei, inclusive, em carro aberto com um candidato que eu nem me lembro o nome. Mas política não é muito meu forte, não. Você não tem partido? Não, não. Eu vou agora apoiar um amigo meu, Ciro. Paulo Ciro. Que é um amigo da praia, que resolveu ser candidato, vou dar uma força a ele. Mas eu procuro não me envolver com política. Você continua doido pela vida noturna? E afirmando que não admite recriminações velhas que é real, não? Eu continuo sendo... Eu continuo gostando das mesmas coisas que eu gostava quando eu tinha 18 anos. Não pode, é? Não, continuo gostando. Só que hoje, menos, né? 32 anos. Eu vou menos do que eu ia, mas adoro a noite. A noite é minha parceira, sempre foi. Mas o senhor casado, pai de filhos... Mas às vezes eu vou sozinha, às vezes eu vou com ela. Tudo tem esse momento. E você não admite a recriminação? Não, até porque eu fui o que eu fui e indo na noite. Não vou mudar. O melhor jogador da Copa, na sua opinião? No momento? Laudup. Da Dinamarca. Parada aqui, a gente volta pra fazer um bate-bola, jogo rápido com o Romário. Eu levo essa fama de bad boy, né? E já que as pessoas fizeram isso e acham isso, pra mim não muda mais em nada. Bate-bola, jogo rápido com o craque Romário. Tapinha nas costas, Romário. De quem receberia e em quem daria? Eu não gostaria de receber de ninguém. Exatamente por eu não gostar, não daria em ninguém. Mas por que que você desmaiasse a lutar? Você também me irrita, não sei porquê. Eu tô num lugar, as pessoas batem nas minhas costas. Eu desde criança, nunca gostei disso. Mas mesmo abraço? Meus amigos... Não, abraço é diferente. O problema é eu tapinha nas costas. Porque ele chega e faz assim. É, meus amigos, inclusive até hoje. Às vezes eu tô num lugar, tô num tumulto, eles mesmos batem nas minhas costas. Você vira o prato, ligado? Foi voltado, foi voltado. Copa do Mundo, vai ter outra ou essa era a sua última? Olha, eu acho que foi a última. Eu acho. Mas o Olimpíada, com certeza. Agora, se foi a última, você deve estar preso à vida. Tô, bastante. Mas se passa. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria? Em relação ao futebol, eu não teria rejeitado uma convocação que foi contra, se não me engano, antes das Olimpíadas, em 95, contra a Tcheková. Porque eu acho que aquela... Quando eu disse não pra aquela convocação, fiquei fora das Olimpíadas. E você disse não por quê? Porque eu tava me separando, que não tava com a cabeça boa e na minha opinião, sempre que eu te falo, vou colocar isso. O jogador pra jogar na seleção, ele tem que estar... Zero bala. Jogada ensaiada, qual a ideal? O que tá dando certo é aquela do Dunga com o Sampaio, né? Aquela é boa. Agora, o Dunga é bom quando grita, é isso? O Dunga só é bom quando grita. Por isso ele tem que gritar sempre. A pior torcida? Os hooligans das iglesias, são chatos, que são violentos. E, pô, eu acho que o torcedor tem todo o direito de tudo, menos de violência. Torcida pode atrapalhar? Fora ou dentro de campo? Não sei. Dentro de campo atrapalha, não? Não. Quando você tá lá querendo se concentrar, a torcida começa a gritar. Eu, particularmente, prefiro quanto mais torcedor, melhor. O pior juiz? Um homem assim, não sei, mas tem um monte de ruim pra ir na Copa, então, tem uns quatro sonhos, digo. O que faz um juiz ruim? É isso que a gente tem visto aí, apitar pênalti errado, não apitar pênalti, ou no lago normal, tudo isso. O Chino Baiano não fez aquele pênalti? Pênalti, claro. Fez? Foi pênalti. O Dunga também fez um pênalti, quem não dera. Quanto a Escócia. Seu juiz é bom, marca. E o Dunga é meu amigo. Então, o juiz, pra ser bom, ele pode vir até contra o seu tio. O bom é bom, tem que marcar aquilo que tem que, o que acontece. O maior prazer? Pessoal ou profissional? O maior prazer é ter tido os meus filhos, que eu tiro com muita saúde. Eu gosto... Ter sido pai, né? Ter sido pai. Eu gosto de comer... Uma feijoada, adoro a feijoada, loucamente apaixonado. Que não tem nada a ver com futebol, nem com forma física. Não, mas pra mim, sempre caiu bem. A preguiça e eu? Dependendo do momento do dia, a gente anda junto. É verdade que você passou a ficar mais preguiçoso e depois você foi viver em países muito friosos? É, com certeza. Inclusive, eu durmo mais hoje do que antes. Porque nesses países eu aprendi a dormir. Você dormia pouco? Muito pouco. E lá você começou a hibernar, aí? Mais ou menos isso. Você dorme hoje quantas horas por dia? Ó, tem hora, tem dia que eu durmo até que, por exemplo, de ontem pra hoje, eu dormi 15 horas. Que loucura! Então, em compensação, três dias antes eu não dormi nenhuma hora. Você tá convencendo. É, eu confio. Minha casa é? Em janeiro, Flamengo. E você não vai mais morar daqui? Não. Nem se tentar aquela proposta milionária da Itália, da Espanha, não mais? No princípio, não. Romário com Romário? A Romário é um cara legal, um cara parceiro e amigo dos amigos. É isso? Com certeza. Muito obrigado pela entrevista. Prazer é todo meu. Obrigado a vocês, até domingo que vem. Fabriela, Maria Gabi, Gabriela, Paparela. Loura Bela, Maria Gabi, Gabriela, as vezes cruella. Cinderela, Maria Gabi, Gabriela, capa e canela. Obrigado a todos.